A CIDADE NO BRASIL Apóximei-me dela, conversa fui meter Fomos até ao bar, convidei-a para beber Ela olhou para mim, com um olhar sedutor Fiquei colado nela a pedir o seu amor Esta menina tem olhos de gata Quando passa por mim, ela quase me mata Esta menina tem olhos de gata Quando passa por mim, ela quase me mata Esta menina tem olhos de gata Quando passa por mim, ela quase me mata Esta menina tem olhos de gata Quando passa por mim, ela quase me mata Foi numa tarde de verão que eu a conheci Estava junto ao mar quando ela passou por mim Sua pele morena pôs-me logo a delirar Mas foi o seu olhar que me fez apaixonar Apóximei-me dela, conversa fui meter Fomos até ao bar, convidei-a para beber Ela olhou para mim, com um olhar sedutor Fiquei colado nela a pedir o seu amor Esta menina tem olhos de gata Quando passa por mim, ela quase me mata Esta menina tem olhos de gata Quando passa por mim, ela quase me mata Esta menina tem olhos de gata Quando passa por mim, ela quase me mata Esta menina tem olhos de gata Quando passa por mim, ela quase me mata Esta menina que quase me mata Quando passa por mim, ela quase me mata Quando passa por mim, com seus olhos de gata Amém